E aí, Sinh? Isso... Eu não preciso... Ah... Se você se tornou um inimigo de Ira, você não tem que ser um inimigo que eu peguei. O que eu vou fazer? Não, não. Eu vou continuar. Eu vou fazer isso para mim. Ah, sim. É... Quando... Ah... Quando eu morro, a dia vem para o Cora. Se não se esqueça, se você quiser, se você levar para o seu vestido. Ramla... Quando... Quando, quando? Isso é uma história muito longe do dia. Não se preocupe. Eu espero que você esteja com você. Eu acredito e, por último, a maneira que eu esteja. Eu espero que você esteja com a minha irmã. Amém. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah... Não precisa de sempre. Se tivermos essa vida com ela, é isso que você pode. Sim. Isso também é como o Vlade. Não tem um prazer. Você foi como você? Bem, então... Talvez você esteja com a sua mãe, mas... 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 Isso não é ruim. Há muitos anos... Há muitos anos depois... Há um novo encontro com a gente. Então... Há um novo encontro.